Olá pessoal, eu sou o professor Lucas, esse é mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. Hoje é NEM 2017, segunda aplicação, temos aqui o trecho de uma música chamada If You Are Out There. Então o trecho da letra If You Are Out There revela que essa canção lançada em 2008 é um ou uma, então temos um enunciado bem direto, onde ele não dá muitas informações sobre o que a música fala, então a gente precisa fazer a leitura para entender um pouco melhor. If You Are Out There, If You Are Out There, If You Hear This Message, Whatever You Stand, I'm Calling Every Woman, Calling Every Man, ou seja, se você está lá fora, se você ouvir essa mensagem, aonde quer que você esteja, eu estou chamando todas as mulheres, chamando todos os homens. We Are The Generation, We Can Afford To Wait, The Future Started Yesterday, And We Are Already Late, ou seja, nós somos a geração, nós não podemos mais aguardar, não podemos mais esperar, o futuro começou ontem e nós já estamos atrasados. We've Been Looking For A Song To Sing, nós estamos buscando uma música para cantar, uma canção para cantar. Search For A Melody, Procurando Uma Melodia, Searched For Someone To Lead, Procurou por Alguém Para Liderar, We've Been Looking For The World To Change, estamos buscando o mundo mudar. If You Feel The Same, We Will Go And Say, ou seja, se você sente o mesmo, nós iremos e falaremos. If You Are Out There, se você está lá fora, Sing Along With Me If You Are Out There, Cante Comigo, se você está lá fora, I'm Dying To Believe That You Are Out There, Eu Estou Quero Muito Acreditar Que Você Está Lá Fora, Stand Up And Say It Loud If You Are Out There, ou seja, se levante e grite se você está lá fora. Tomorrow's Story Now, 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 O Amanhã Começa Agora, 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 Agora. We Can't Destroy Hunger, nós podemos destruir a fome. We Can't Conquistar O Ódio, Put Down The Arms And Raise Your Voice, Abaixe os Braços e Use A Sua Voz, Aumente A Voz. We Are Joining Hands Today, vamos dar as mãos hoje. Então, fizemos a leitura aqui desse textinho, dessa música. Então, essa música, ela revela o quê? Seria uma convocação à luta armada? Não é isso que a música está falando. Um apelo ao engajamento social. Então, é exatamente isso que a música está fazendo. Ela está o quê? Mobilizando para essas causas sociais. Então, quando ele fala de destruir a fome, de conquistar o ódio. Então, quando ele fala conquistar o ódio, de superar o ódio, que fique claro. Então, ele está falando dessas questões, dessas causas sociais. É exatamente isso que a música está se referindo. Então, a letra B seria a alternativa correta. Letra C, uma atitude saudosista. Não é isso que a música está falando. Critica as atitudes impensadas. Também não. Ou um elogio à capacidade de aceitação. Também não é o que a música está falando. Ok, pessoal? Então, letra B, alternativa correta. Apelo ao engajamento social. Pessoal, isso foi mais um XPS Resolve de língua inglesa. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone.